Olá pessoal, meu nome é Guilherme Ribas, sou secretário municipal de saúde do município de Santa Maria. Estou fazendo esse áudio para combater uma fake news de um indivíduo que não se identificou em um áudio irresponsável. Então, preciso esclarecer esse fato, porque é um fato lamentável, com informações falsas. O pessoal que viajou do sentinela da querência, eles chegaram da Itália do dia 9 para o dia 10 de março, com orientações de prevenção da infectologista doutora Jane Costa, em parceria com a Vigilância Epidemiológica do município de Santa Maria. Eles estão fazendo ainda quarentena. Os sete casos de infectados que esse indivíduo citou não existem. Isso aí são dados falsos, são dados irresponsáveis e dados que não têm nenhuma verdade nesse momento. Preciso falar ainda que esse pessoal está sendo monitorado pela Vigilância. Eles estão em quarentena devido à questão de sete a quatorze dias, mas estão em quarentena. E nenhum tem sintoma nesse momento. Então, esses dados de sete infectados e estar passando coronavírus para a população de Santa Maria é um dado mentiroso. Preciso falar que citar o nome do prefeito Jorge Pozzobon, prefeito de Santa Maria, dizendo que ele estava omitindo dados é totalmente lamentável, porque nós estamos trabalhando, a rede pública e privada, trabalhando em parceria com transparência e responsabilidade. Agradeço o momento para mim conseguir rebater esse áudio. E vamos continuar trabalhando, porque nós temos um objetivo só, que é tranquilizar a população e trazer informações claras e informações verdadeiras. Obrigado, Guilherme.